Em primeiro lugar, as pessoas têm essa abstração, essa ideia de que grampear uma ligação telefônica encriptada ou mensagens encriptadas ou protegidas, transmitidas na internet, é muito parecido com grampear um telefone, quando, na verdade, esses são meios de comunicação muito distintos. Em particular, o telefone é um meio de comunicação que não oferece nenhuma garantia de privacidade embutida. A gente até fala, né, não vamos falar isso por telefone, porque todo mundo entende que aquele é um meio de comunicação absolutamente inseguro. Basta ter acesso à linha propriamente dita para você capturar o conteúdo que lá está. Já em comunicação encriptada ou serviços de comunicação modernos, você precisa interferir com o projeto ou a operação desse serviço para poder fazer uma interceptação de conteúdo. E essa interferência, raramente ou quase sempre, não vai ficar apenas localizada ao usuário sob investigação. O risco que a gente corre ao permitir que o Estado possa interferir para interceptar mensagens para fins de investigação é a violação do bem coletivo de todas as pessoas que utilizam aquele serviço de comunicação que deveria fornecer garantias de privacidade. Então, são meios de comunicação muito distintos, e as pessoas equiparam, ou o sistema legal equipara com as leis que se aplicam em um caso devessem se aplicar em outro caso, quando as naturezas são muito distintas. Então, permitir a interceptação de mensagens que são transmitidas por sistemas de comunicação modernos oferece ou apresenta ameaça para todos os usuários, não apenas aqueles sob investigação. Esses conceitos ou direitos ou mecanismos não estão em oposição, assim como também não estão em oposição segurança pública e privacidade, ou criptografia e investigação, esses falsos dilemas entre esses conceitos muitas vezes são apresentados ou oferecidos com interesses escondidos. Então, acho que, mais uma vez, um desses casos. A gente pode perfeitamente ter liberdade de expressão e segurança pública, assim como a gente pode ter encriptação, criptografia e segurança pública. Eu, particularmente, sou favorável à posição de não regulação, no ponto de vista de não limitar o funcionamento desses aplicativos ou desses serviços. O Brasil pode aprender, por exemplo, com um debate que os Estados Unidos já teve nos anos 90, que envolvia algo muito parecido. Naquela época, a agência de inteligência americana achou que era uma boa ideia todo mundo utilizar telefones encriptados, mas a técnica criptográfica utilizada empregava uma chave que era de domínio do governo. Então, o governo podia aplicar seletivamente grampos telefônicos para qualquer usuário desses equipamentos. E isso, na época, foi considerado uma péssima ideia. Isso foi rejeitado, nunca foi implementado, por uma série de motivos, entre outros, para proteger privacidade e liberdade de expressão. E o debate volta como se a gente não tivesse um histórico, não só no Brasil, mas lá fora também, como se essa fosse uma questão nova, uma tensão nova. Na verdade, já foi examinada e já foi derrubada com argumentos técnicos. Eu não entendo exatamente por que revisitar esses argumentos, mas, bem, estamos aqui para novamente iluminar esse debate com os mesmos argumentos.